Bom pessoal, vamos falar de Grêmio, tá? E seguinte, vamos falar de Grêmio e Criciúma, né? O Grêmio saiu derrotado da Arena pela cara de 2x1. E assim, vocês lembram que eu falei sobre Grêmio e Criciúma no jogo de ida, fora de casa, que o Grêmio venceu pela cara de 1x0, gol do Monsalvo no final do jogo? Eu tinha dito que era uma partida de 6 pontos, né? E o triste é que passou o tempo e não mudou os parâmetros. A partida de ontem contra o próprio Criciúma, só que dessa vez em casa, era uma partida de 6 pontos também. E o Grêmio saiu derrotado. O Grêmio não fez um bom jogo. O Criciúma também não fez um bom jogo. Foi um jogo de um nível técnico muito baixo, né? Muito baixo. Só que o Criciúma, quando chegou na frente, fez o gol. O Grêmio não. Aí vocês podem falar, ah, Rodrigo, o Grêmio teve um pênalti sonegado. Realmente teve. Aquele pênalti lá em cima do Cristaldo foi pênalti. Teve uma carga nas costas do jogador. A do Monsalve já não foi, porque o goleiro, ele recua a mão. Ele encolhe a mão para não pegar o pé do Monsalve. O Monsalve, como já tinha perdido a passada da bola, tentou cavar. Só que não foi. O juízo não caiu na dele. Não foi pênalti. A do Gustavo Martins, em cima do jogador do Criciúma, foi pênalti também. Ou seja, teve um pênalti sonegado para cada lado. Um para o Grêmio no início do jogo e um para o Criciúma no final do jogo, ali no segundo tempo. Então, digamos que as duas equipes convertam o pênalti. Não ia mudar o placar. Está certo. O pênalti no início do jogo, no Cristaldo, poderia mudar o rumo da partida. Mas não a gente vai chorar agora, né, pessoal? A única coisa que eu não entendo até hoje é o VAR. Porque ontem na Arena, o VAR apitou o jogo. O VAR apitou o jogo. Ele não chamou o árbitro para ver nenhum desses possíveis pênaltis. Ele apitou. Ele, ó, não foi nada. Pô, mas peraí. E o árbitro, ele não pode ter uma interpretação diferente da tua? Principalmente no lance do Cristaldo, onde teve realmente um empurrão, uma carga nas costas? O VAR apitou o jogo. Mas, pessoal, não dá para a gente ficar botando a culpa na arbitragem. Tá? Não dá. Não dá. O Grêmio criou muito pouco ontem. Pelo menos teve, o quê? Umas três chances de gols. Um foi o gol do Vidasante, né? Golaço. A primeira jogada trabalhada que o Grêmio fez. Golaço do Vidasante. Teve a chance no início do jogo com o Bright White, que ele acabou tirando muito do goleiro. E teve a chance com o Diego Costa dentro da área, que ele acabou tentando acertar o ângulo e chutou para fora. Foi isso. O Grêmio criou muito pouco. O Grêmio, que tem dois meias para armar o jogo, cria muito pouco. E isso não é de hoje, pessoal. Enquanto o Flamengo, que o Grêmio venceu, o Grêmio também criou muito pouco. O Grêmio se segura na individualidade dos jogadores. No chute de longe do João Pedro, no drible do Soteldo, nas arrancadas do Bright White, numa bola aérea. O Grêmio se prende nisso. Porque, taticamente, o Grêmio é muito mal. O Grêmio vai muito mal. O Grêmio não tem tático. O Grêmio não tem triangulação. O Grêmio não tem organização. O Grêmio não tem passe de primeira. O Grêmio não tem marcação e pressão junto. Porque, tu vai ver uma marcação e pressão do Grêmio, está só o Bright White correndo para um lado e para o outro. Ontem, no início do segundo tempo, o Grêmio fez uma marcação e pressão que deu certo. Mas depois não fez mais. Não fez. Porque é só o Bright White correndo para um lado e para o outro. No início do segundo tempo, no momento que foi mais de um jogador, que foram três, quatro jogadores, fazer a marcação e pressão, deu certo. Porque isso é marcação e pressão. Não adianta o Bright White ficar correndo que nem louco na frente porque ele não vai conseguir pegar a bola. Não vai. Isso é fato. E detalhe, no gol do Criciúma, nos dois gols, teve erro de marcação do Grêmio. O primeiro, o Arturo Kaique sozinho dentro da área. Sozinho. Cadê o Rodrigo Caio dali? Cadê o João Pedro dali? Ninguém marcando o cara. Um segundo gol do Rond, que não é tirar os méritos dos jogadores do Criciúma. O Arturo Kaique pegou muito bem a bola, bateu uma trave, teve a sorte da bola voltar nele e foi calmo, fez o gol. O segundo gol, o Rond acertou um chutaço de longe. Muito lindo chute, muito lindo gol. Mas assim, pessoal, cadê a marcação do Grêmio ali? Ele passou pelo solteiro ali como eu quis. O solteiro nem se esforçou pra marcar. Nem se esforçou. Mas assim, se tu vê o lance, tu vai ver que tem um buraco ali no meio que deveria ter sido preenchido por um jogador. Cadê o jogador dali? Então, cara, é preocupante o que acontece com o Grêmio. É preocupante, pessoal. E assim, vocês podem falar, não, mas calma, com o Renato o Grêmio não cai. Beleza, eu realmente, realmente acho que com o Renato o Grêmio não cai. Bem, mas pessoal, ano passado a gente estava pensando em título do Campeonato Brasileiro. Tanto é que poderia ter acontecido se não tivesse roubado da gente. Hoje, a gente está pensando em Sul-Americana, em permanecer na Série A. Olha como mudou o parâmetro. Um ano atrás era título, esse ano a gente está pensando em Sul-Americana ou em não cair, cara. Pô, pessoal, é inadmissível isso. O Grêmio não produz. O Grêmio tem dois meias de armação e não produz. O Grêmio não consegue ser organizado o suficiente para fazer uma marcação pressão, cara. Que time que não consegue fazer isso? Todos os times que eu joguei na Várzea sabiam fazer uma marcação pressão. Eram mais organizados do que o Grêmio que jogou ontem. Então, pessoal, a gente tem que arrumar isso. Hoje, o Grêmio não está viajando para tudo quanto é lugar. Hoje, o Grêmio não está jogando três competições. Hoje, o Grêmio tem arena. Hoje, o Grêmio tem uma semana para treinar. E é essa exibição que o Grêmio apresenta para a gente. O torcedor vai abaixo de sol de 30 graus, abaixo de chuva, abaixo de frio. Cara, ano passado a torcida agotou quando estava tendo um ciclone em Porto Alegre para ver esse tipo de jogo. Então, pessoal, é inadmissível o Grêmio jogar dessa forma em casa diante do seu torcedor. É inadmissível. Não dá, cara. Não dá. Desculpa. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu estava falando ontem para o meu sogro. Ah, sogro. Eu que vi o Grêmio de 2016, 2017, eu já fico puto da vida com o Grêmio jogando desse jeito. Eu imagino o senhor que viu o Grêmio de 95. Cara, não dá, pessoal. Não dá. O Grêmio tem que melhorar. Eu não estou só preocupado em cair. Porque, desculpa, eu acho que com o Renato não cai. Mas eu ainda tenho essa preocupação. Mas é como eu disse. Olha a questão dos parâmetros. Olha como mudou de um ano para cá. Ano passado era título. A gente pensando em título brasileiro. Até título da Copa do Brasil, porque a gente caiu na semifinal. A gente caiu na semifinal. A gente foi longe. Entendeu? E esse ano, a gente está pensando em talvez briscar uma sul-americana. Ou pelo menos permanecer na Série A. Eu já não aceitei o terceiro rebaixamento do Grêmio. E eu jamais iria aceitar um quarto rebaixamento. Não dá. Não dá. O Grêmio é muito grande, cara. O Grêmio não pode cair de novo. E como eu disse, apesar de eu ter as preocupações que eu tenho, eu acho que não cai. Só que, cara, a questão do parâmetro. O Grêmio não tem que estar ali. O Grêmio não tem time para estar ali. Enfim, pessoal. É isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui, porque se eu continuar falando, eu vou repetir as mesmas coisas que eu estou repetindo aqui para vocês. Enfim, eu fico indignado, cara. Fico indignado. Não dá, não dá, não dá. O Grêmio tem que melhorar para ontem. Para ontem. Acabou as desculpas. Acabou. Acabou. Porque, com desculpa, o Grêmio é bom. O Grêmio só não acha a solução. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para ti, que assistiu até aqui. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Falou.